Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para finalmente decorarmos o quarto juntas. Estou muito feliz, finalmente chegou o dia. Quando vocês se estiverem a ver este vídeo, se calhar já viram alguns vídeos anteriores e nesses vídeos já devem ter reparado em alguns spoilers do quarto já decorado porque entretanto saíram outros vídeos primeiro do que este, portanto certamente já devem ter visto alguma coisinha ou nos stories, alguns spoilers. Se vocês não viram nada, subscrevam para não perderem vídeo nenhum. Se vocês não sabem nada, não viram vídeo nenhum, é porque não estão inscritos aqui no canal. Subscrevam e não se esqueçam de seguir também o Instagram para receberem sempre quando há vídeo novo e então verem antecipadamente spoilers de tudo. Então eu tenho aqui para contar o que é sobre o quarto. Este quarto era uma cozinha. Eu no fim vou mostrar antes e depois. Vou mostrar imagens da cozinha que era aqui. E vou mostrar algumas imagens rápidas do durante as obras. Esta casa sofreu obras profundas. E depois vou mostrar o antes da decoração, exatamente como o quarto está agora, desde que comecei a habitar este quarto. E no fim o tour final pela decoração finalizada e também de toda a organização do quarto. Eu vou mostrar tudo. Para vocês acompanharem assim este vídeo mesmo bem, o ideal seria já terem visto dois vídeos que eu vou deixar aí na descrição. Então era ideal vocês já terem visto o tour pela casa antes das obras. Assim vocês viram exatamente o que era aqui este espaço. Adiante já que era a cozinha, eu já disse. Portanto, vejam esse tour da casa antes das obras para vocês verem a cozinha como estava. A sério, é chocante imaginar que aqui era uma cozinha e saber como estava antes. Portanto, vejam, o vídeo está aí embaixo. E também era muito fixe que vocês vissem o vídeo das compras de decoração. Porque no vídeo das compras eu mostro as coisas que eu comprei e explico o porquê de ter comprado aquilo. Falo dos preços, levo-vos comigo às compras. Então é muito melhor vocês verem esse vídeo antes. Já tirei aqui mesmo muita coisa do quarto e já limpei o pó. Não vou limpar o chão porque isso é a última coisa antes de colocar as coisas no chão. Porque ainda vou fazer pó, com certeza, a passar aqui e entrar assim sem parar. E agora o que é que eu vou fazer? Vocês podem ver que está tudo assim meio abandonado. Muito mortinho, paredes muito lisinhas. Aqui, a única coisa que já está a decorar, entre aspas, é o vaso. Comprei este vaso recentemente, mesmo para decorar e já está aqui uma plantinha. Porque ela tinha de estar ao sol, então já ficou aqui dentro do vaso. Mas o que é que eu vou fazer agora? Como as coisas que me deixam mais preocupadas na decoração, e não sei se vão funcionar ou não, são o store que eu comprei aqui para a janela, que é de colar. E os penduradores de quadros também são de colar. São meios de velcro, que são estes. Vejam então o vídeo de compras de decoração para saberem mais sobre isto, e sobre o store que eu comprei, porque é que comprei, quanto é que custou e tudo mais. Mas como são as coisas que me deixam mais preocupada e apreensiva, eu acho que vou começar mesmo por aí. Pelas coisas de colar. Eu acho que os quadros vão demorar um pouquinho, porque eu vou ter de tirar medidas, posicionar. Estou aqui a ler as instruções e isto está a preocupar-me. Porquê? Primeiro porque mostra aqui os desenhos e as barras a colar na parte de trás do quadro, de forma larga, e a parte de trás dos meus quadros não é larga, é estreita. Eu vou mostrar. Olhem só. Isto é estreito. Não é uma chapa larga, não é um caixilho largo, onde posso colar isto. Entendem? Isto não dá. Mas mesmo assim eu vou tentar, porque eu já gastei dinheiro de instrução, foi barato, estes coisinhos de colar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 4, em vez de 2, eu vou colocar 4. Porque ali na caixa diz que para o peso que este quadro tem, que é menos de 2 kg, 2 bastariam. Mas lá está, como isto não tem muita aderência, eu vou colocar mais. Vamos ver se corre bem, amor. Eu não estou assim muito... Agora fica um bocadinho apreensiva. Tchau, tchau. Estou a suar, amores. Estou a suar. Esta parte dos quadros e da cortina pliçada deram muito trabalho. Os quadros mais um pouco e eles ficaram um bocadinho tortos. Mas eu tentei ver o nível, eu tentei tirar medidas, vocês viram no time-lapse. Mas não tem muito resultado, assim, para acertar exatamente a distância à porta, no caso daquele quadro, etc. Mas como eles são colados com uma espécie de um velcro muito forte, eu posso, entretanto, descolar um pouco e voltar a acertar. Entendem? Mas não vou fazer isso agora, porque eles estão recém colados e eu não quero correr o risco de descolar. E é isto. Este aqui ficou um pouquinho torto. Está um bocadinho torto, estão a ver? Tipo, está ligeiramente torto. Se calhar eu olho nu e não dá para entender. Pronto, não dá para perceber. Mas eu, como estou a olhar para ele fixamente, durante vários segundos, consigo perceber. Mas eu acho que ele está muito firme. Ai, desculpem, vocês não me estão a ver. E estes aqui também estão um pouquinho tortos. Ligeiramente tortos, muito pouco. E este aqui é o que está a ter mais pressão, porque atrás dele está um quadro elétrico. Está uma tampa de um quadro elétrico. Ou seja, eu acho que ele está a ter alguma pressão. Eu acho que está bem. Estes estão um bocadinho tortos, mas dá para corrigir. Não vamos pensar nisso agora. Estão firmes, pelo que parece. Por isso, vamos continuar. Falando agora, então, do cortinado barra store pliçado. E fiquei muito surpreendida pela positiva. Muito surpreendida pela positiva mesmo. Porque ele ficou lindo, lindo colocado. Lindo. Olhem só para isto. Ficou mesmo muito, muito bonito. E ele é ligeiramente mais estreito que a minha janela. Mas eu até achei que ia dar isso. Porque eu assim consigo pôr a mão na fita do store sem dificuldade e sem ter de levantar e baixar a cortina pliçada sempre. Entendem? Eu não coloquei ainda isto. Isto são umas pecinhas que vieram para prender caso eu queira subir a cortina pliçada. E veio também isto que eu ainda não coloquei também. Nem vou colocar para já. Que é uma espécie de um velcro que dá para cortar ou não e colocar debaixo da cortina e na pedra para eu conseguir fechar mesmo totalmente a cortina até baixo. Mas não sinto necessidade agora porque ela está muito direitinha, muito lisinha e ficou linda. Muito mais bonita do que eu poderia imaginar. Eu achava que isto ia ficar horrível. A sério. Eu achava mesmo que ia ficar muito feio. E foi muito fácil colocar. Demorou o seu tempo porque eu estive a ver as instruções com calma, etc. Mas no fim deu tudo muito certo. Muito certo. Até porque esta parte aqui de madeira de cima tem um ligeiro... uma ligeira calha, então eu encostei a cortina ao lado de cá e ligeiramente ao lado de cá para deixar a fita de aquele lado, a fita de abrir o store assim à amostra. Então posicionar isto foi relativamente fácil. E colado também. Agora vou pressionar um pouquinho mais só para garantir que ele fica bem firme. Se bem que eu acho que ele está firme e não vou mexer nisto porque lá está e não vou precisar abrir e fechar para abrir e fechar os stores de fora. Mas é isso. Acho que está tudo bem. E agora vamos à parte mais divertida e menos cansativa que é mudar o abajur, que eu comprei um abajur lindo. Vou fazer a cama, tipo pôr as decorações na cama. Trazer a cadeira para aqui, que eu também montei num dos últimos vlogs. Mas antes de falar disso, eu sei que vocês têm curiosidade em perceber como é que isto funciona. Então, estes coisinhos aqui que eu comprei para pendurar os quadros são assim, estão a ver. E são todos iguais. Todos iguais. É só que eles funcionam aos pares. Então eles são assim um velcrozinho. Mas isto é plástico, não é um velcro. Isto não pica, não é suave, não é nada. É um plástico mesmo, mas é um velcro muito fininho. Olhem só. E o objetivo é unir. Estão a ouvir? Unir isto. E depois um lado cola à parede e outro lado cola no quadro. Portanto, é assim que isto funciona. E aí E aí E aí E aí E aí Já estou aqui no quarto finalizado, ele ficou mesmo lindo. E a série fica muito feliz, os quadros estão na parede ainda. O cortinado pediçado ficou maravilhoso, muito melhor do que eu esperava, muito melhor. A cadeira também fica linda na secretária porque é super simples, básica e fica mesmo muito bem. Os pontos de cor verde e rosa dão aqui um pouco mais de feminino ao quarto que é cinza e que está com tons escuros misturado com o branco para dar clareza e o escuro para dar personalidade e aconchego e o ponto rosa, como eu estava a dizer, dar aquele toque mais feminino. Mas eu acho que ficou lindo e eu vou vos mostrar. Espero que gostem das imagens do quarto e das decorações e depois eu volto com o tour. Música Entrando no quarto, a porta está atrás de mim. Aqui vocês já estão a ver os ferros onde vai entrar ainda o aquecimento. Falta aqui o radiador do aquecimento, não é? Aqui está a minha internet. Aqui vocês já estão a ver a cama. Aqui vocês já conseguem ter uma vista do quarto como está. Está mesmo amoroso. Vamos começar por fazer o tour deste cantinho aqui. Ao lado da porta tenho este armário. Eu já mudei os puxadores a este armário. Que eram uns puxadores muito antigos. Este armário estava no WC e eu achei que ele seria perfeito para os meus acessórios porque ele tem tudo o que eu preciso para isso. E também precisava de um sítio para colocar os perfumes expostos para não me esquecer de utilizar. E já tinha esta bandeja no quarto antigo que também é cinza. Entra então na paleta de cores que eu adotei para o quarto. Considerando que também já tinha os quadros com o caixinho preto. Então quis assim dar um pouco mais de aconchego ao quarto com estes tons de cinza e preto. Temos aqui uma caixinha onde estão os meus acessórios. Eu decidi colocar aqui os meus acessórios. Que eu uso assim mais frequentemente. E aqui então perfumes. Aqui está um quadro lindo que também tem um toque de rosa como vocês estão a ver. Para além do caixinho ser preto e de ter vários tons de cinza este quadro já existia. Chegou o ano passado. Acho que foi o ano passado da Desenio. É muito chique. Todos os quadros aqui do quarto são da Desenio. Mas lá está. Tem o preto, tem o cinza e tem este rosa. Portanto eu decidi continuar com esta paleta de cores aqui na decoração do quarto. Já que ia fazer umas compras para decorar. Aqui então no móvel. Temos os óculos de sol e os cintos ali atrás. Aqui eu decidi colocar as coisas que uso nas minhas malas. Assim carteiras. As coisas do alinhador, chaves. Eu coloco aqui. Neste caso está vazio porque eu tenho tudo numa mala. Mas está aqui para poder depositar quando quiser trocar de mala ser mais fácil. Aqui em cima tenho os meus vernizos e tudo o que é para unhas. Uma toalhinha que eu uso para fazer manicure. E aqui estão as minhas malas e bolsas variadas. Tenho esta mala aqui dentro que tem dentro várias malas de usar às costas. E atrás destas quatro malas pequenas aqui eu tenho mais uma mala enorme cheia de clutch. Portanto eu acho que está organizado porque as malas que estão atrás não são usadas. E eu sei o que lá está mesmo assim. Então estas são as pequeninas que eu mais uso. E aqui tenho as médias que eu uso mais no dia a dia. Aqui ao lado deste móvel está o meu super roupeiro em L. Eu adoro este roupeiro. Decidi fazer com duas portas de correr com espelho. E uma porta extra aqui a fazer o tal L cheia de prateleiras. Eu já mostrei vários vídeos detalhados. Quer a organizar, quer o projeto, quer um tour pelo roupeiro. Mas como este vídeo é um tour pelo quarto bem completo. Quer da decoração, quer da organização. Eu vou abrir e fechar tudo para vocês poderem ver rapidamente. Sem me demorar demasiado o que eu tenho aqui dentro. Então aqui, como eu já disse, tenho só prateleiras. Ali em cima roupa que não vou usar por agora porque é quente. Aqui tem roupa de verão. Aqui roupa da prozes, pijamas e ali mantinhas. E o pijama que está em uso. Aqui nesta porta tenho roupa de meia estação. E ali ao fundo, no L, lá ao fundo, estão os meus casacões de inverno. Aqui em cima temos uma enorme secção de camisolas de inverno. Que estão todas ali porque não estão em uso no momento. E aqui em baixo tenho tralha variada. Algumas coisas ainda não estão assim no sítio definitivo. Mas ainda tenho aqui muita coisa. Aqui tenho papeladas que eu preciso ter à mão. A mala do computador. Aqui tenho algumas coisinhas que sinceramente não precisavam estar aqui. E aqui tenho os meus tripés. Softbox. E aqui uma tábua de passar. E aqui tenho umas caixinhas que têm capas de telemóvel, etc. Como podem ver, está organizado mas não exagerado. Porque realmente há coisas que estão fora do lugar, como vocês podem ver. Aqui em cima tenho uma secção praticamente livre. Aqui tenho roupa de verão. E aqui tenho várias gavetas com roupa interior. Roupa interior, neste caso, meias. Aqui tenho camisolas, camisolas não, tops de verão que não dá para dobrar direito. Porque são tops bem regulares. E aqui tenho coisas de meia estação que também não dá muito jeito dobrar. Ao lado do meu roupeiro, em L, está a minha secretária barra tocador. É aqui que eu trabalho e é aqui que eu me maquilho, que eu me arranjo. E tenho um espelho também muito, muito grande que tem o caixilha emprateado. Este espelho já é bastante antigo, já existe há muitos anos, desde que eu me mudei para o quarto lá em baixo. E então é um espelho que eu gosto muito. A única coisa nova que está aqui é a cadeira. Que foi baratíssima e que eu acho muito, muito bonita. Aqui vocês acho que já conhecem, se seguem o canal mais tempo já devem ter visto. Aqui está toda a minha maquilhagem. Olhem só, eu acho que está bem organizada. A parte que está mais caótica é a parte dos pincéis, mas eu decidi colocar tudo o que tem a ver com a maquilhagem aqui. Por isso é que está assim. A toalhinha é sempre útil para às vezes passar um pincelzinho e não sujar demasiado aqui a mesa. Aqui eu tenho coisas de cabelo, ganchos, coisinhas para o cabelo. Aqui a minha escova. E aqui em baixo tenho um cestinho de produtos que eu uso aqui no quarto. Há muitos produtos que ficam no WC porque uso lá, mas outros estão aqui. E ali em baixo estão papéis e agendas e planners que eu preciso de ter sempre à mão. Estou eu no espelho. Tenho aqui um espelho para me aproximar dele, para poder ver de perto a maquilhagem. Tenho aqui duas canecas. Esta aqui, Respira Amor. Vocês conhecem a Respira Amor? Sigam o Instagram dela e façam umas comprinhas por lá. Então uso esta caneca para colocar os meus pincéis. E uso uma caneca normal para colocar canetas, visto que isto é um tocador barra secretária. Depois tenho aqui então um espelho mais pequeno, como eu já disse. E tenho aqui também um caneta de secretária, o computador. E aqui um separador de acrílico com os meus produtos de skin care. Aqui no chão tenho um baldinho do lixo branco. E aqui um vaso, que é temporário, eu quero mudar o vaso, com um cato olindo. E aqui está então o tal cortinado pelissado de que eu vos falei. E então aqui na mesa de cabeceira tenho uma flor muito bonitinha. Olhem só, ela é tão delicada. É muito bonita mesmo. Tenho aqui o vaso da flor, que é muito bonito. É este vaso que eu quero colocar também no cato. E aqui tenho o candeeiro com abajur novo. Este abajur foi trocado, mas o candeeiro é o mesmo. Podem ver que o pé é preto e já existe há imenso tempo, mas eu acho que deu um charme tão grande. Ficou tão fofinho aqui. Aqui nesta mesa de cabeceira eu tenho alguns eletrónicos, fios, carregadores, fones, capas de telemóvel. Aqui tenho medicamentos, quero ter sempre à mão. E coisas do alinhador, o meu alinhador invisível. Aqui tenho secador e alisador de cabelo. Chegamos finalmente à cama e aos quadrinhos super fofinhos que estão ali. Olhem que lindos que eles ficaram ali naquele canto. Saíram um pouquinho do óbvio. Então saíram aqui da cabeceira da cama. Antigamente eu tinha na cabeceira da cama o quadro grande que agora está por cima do móvel dos acessórios. E eu achei que assim ficou diferente do usual e ao mesmo tempo ficou fofinho. Aqui em cima da cama tenho estas duas almofadas que eu já tinha. Estas fronhas de almofada vieram de um site oriental e são lindas. Também condizem com a paleta de cores que escolhi para o quarto. Aqui a almofada também com toque rosa que já existia, que eu já tinha. E aqui temos as fronhas. Aliás, as almofadas de doni estão por dentro destas fronhas que são iguais a esta capa de edredom. Que neste caso é uma coberta simples. E aqui aos pés da cama está uma mantinha cinzenta. Que dá então um aconchego extra aqui a esta cama. Para ela não ficar com o aspecto tão frio. Vamos finalizar o vídeo no mesmo sítio onde começámos. Se bem que eu estou já no quarto decorado. E estou com uma cara mais oleosa, mais cansada, mais choada. Porque realmente colocar os quadros e colocar o cortinado, o pliçado, deu trabalho. Eu sério, dor de cabeça não digo. Mas foi aqui uma ginástica. Vocês viram, não é? Vocês viram. Mas espero que vocês tenham gostado do quarto determinado. Eu adorei. Surpreendeu-me tudo muito pela positiva. E é ótimo ver as coisas a saírem da nossa imaginação. E a tornavem-se reais na nossa volta. Então o quarto foi um misto de coisas. Houve decoração diferente. Mas ao mesmo tempo aproveitei muita coisa. Que já havia aqui em casa. E no meu antigo quarto. Para este quarto aqui. Então às vezes não é preciso mudar tudo. E gastar rios de dinheiro. Para decorar novamente um espaço da nossa casa. Um ambiente. Às vezes é só posicionar as coisas de forma diferente. Tirar as coisas do óbvio. E comprar assim umas coisinhas sim. Mas pontuais. Inteligentes. Que realmente vão dar personalidade ao espaço. Eu acho que foi o que aconteceu aqui. Eu estou muito contente. Contem-me nos comentários qual foi a parte do quarto que mais vos surpreendeu. E o que é que mais gostaram. E se vocês querem então saber o que é que eu comprei realmente de novo. Aqui para o quarto. Para decorá-lo. Desde que vim para este quarto. Vejam então o vídeo de compras de decoração. Que eu lá mostro as coisas que realmente foram compradas para agora. E quanto é que gostaram. Ok? Vejam esse vídeo. Eu já referi no início. Volto a referir agora. Mas eu vou encerrar este vídeo. Não se esqueçam que ainda vem o vídeo com as 10 dicas. Acho que vem mesmo depois deste. E não se esqueçam também de subscrever este canal. Para não perderem os próximos vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar os próximos vídeos. Por isso subscrevam. Cliquem no botão abaixo. Inscrever-se ou subscrever. E assim quando sair este vídeo com as 10 dicas de decoração e organização para espaços pequenos. Vocês vão receber a notificação a avisar. E sigam o Instagram. Eu vou deixar aqui o meu arroba e o link na descrição para vocês seguirem o Instagram. E assim vocês conseguem ver spoilers de tudo. Sabem sempre por onde eu ando. Sigam por lá. O Instagram também. Ok? É isso, amores. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo.